Salve, salve galera! Valesky falando, trazendo hoje Above Snakes. Ele tá lançando amanhã na Steam. Esse daqui é o prólogo. Algumas empresas, ao invés de fazer simplesmente demonstrações, elas fazem prólogos. Spellforce 3 teve um prólogo que ficou disponibilizado por um tempo que eles chamaram de Beta. E era uma parte anterior da campanha, uma parte anterior da história, com limitações de recursos, é claro. Mas não era simplesmente uma parte inicial do jogo, como muitas vezes são as demonstrações, ou uma missão feita, que não tem relação com a história no caso, ou um pedaço mais à frente. Não, é uma parte que pega elementos do jogo e monta numa experiência bem compacta, que é o prólogo do jogo. Funciona geralmente com algum elemento de história que vai depois introduzir. Alguns jogos, quando terminam o prólogo, é onde começa o título principal, outros fazem uma história paralela, mais simples. Alguns são um pouco mais dramáticos e morre todo mundo no final. Mas enfim, não vou entrar tanto no mérito. Above Snakes é um jogo de sobrevivência, com uma câmera isométrica, mais parecida com o Diablo. E o diferencial dele é que o mundo não é simplesmente tirado proceduralmente ou pronto. Mas você começa num quadrado, e quando você vai expandir a área, você escolhe, entre algumas opções, o que você vai ter naquela área. E claro que cada área, cada bioma, gera recursos diferentes pra você lidar e sobreviver. O jogo aqui, como é um prólogo, tem recursos limitados, tem algo bem mais limitado, mas ele é uma experiência que mostra pelo menos o loop básico do jogo. E só tem um save disponível. Não que realmente vocês precisem muitos saves. Ele se passa numa versão alternativa do Velho Oeste. Então ele tem uma pegada com a questão dos índios e os cowboys. Tá? Que é algo da história. Uma chuva de meteoros. Se vocês quiserem que nos outros vídeos eu faça a leitura com a tradução simultânea, avisem. Que daí eu realmente faço isso. Porque eu não sei qual é o conhecimento de vocês em termos de inglês. E eu não sei qual é o interesse de vocês. Mas basicamente aqui ele tá falando que deu uma chuva de meteoros, matou muita gente. Aí teve o enterro das pessoas que morreram e essas pessoas voltaram como zumbis. Então, sua personagem tá perdida. E estava retirada numa casa de caça quando aconteceu. Eu vou de teclado e mouse. Mas eles estão dizendo aqui. Eita. Tá. Foi. Eu vou de teclado e mouse. Acho que é mais interessante nesse sentido. Que ser as mãos. Tá. Não tem mais o que isso. Pegar a mochila. Pegar a mochila. Uhum. É. Enter. Backspace. Tab. Tá equipado. Beleza. Construção. Hum. Bastante coisinha. E já tem dois anéis liberados. Então. Um jogo que se passa no... No velho oeste. Até fico surpreso que tenha o... O ovo. Eita. A voz. De fora. Tá. Até tô surpreso que tem a possibilidade de fazer anéis. Eita. Aqui já tem um zumbi. É o tipo de coisa que é bom os desenvolvedores fazerem. Colocam de propósito alguém atrás de um objeto. Pra gente... Aprender a usar a movimentação de câmera. Tá. Eu achei que a personagem estaria numa região mais afastada, sem outras pessoas. Pelo menos é o que eu tinha entendido. Pra quem quiser ver a história, eu tô passando aqui. E eu também tenho o péssimo costume de RPG de simplesmente ir perguntando as coisas. Que coisa que eu tinha aprendido. O que é o... Machado. Beleza. Tá. Aqui ó. Pra pesquisar... Consegui... Galhos. Ah, só precisa de galhos, não precisa de pedra para fazer um achado. Tá. E aí tem as habilidades que vão liberando. Uou! É só passar por cima que pega. Tá. Eu tenho que me acostumar com os comandos do jogo. Aqui só pega. Aqui também tem como pegar? Aqui também tem como pegar. Pena. Ok. Beleza. Tá. Agora, picareta. Tem que pressionar por um tempo, não é só clicar. Dois. O item fica automaticamente equipado, pelo que eu vi. Não sei se vai ter depois como melhorar ou como fazer outra. Geralmente quando o jogo é relativamente simplificado, como esse tipo, não tem grandes opções. Agora eu tenho que fazer um martelo. Como é que faz o martelo? O que é que precisa? Precisa de flint? Não. Acho que sim. Deixa eu ver. Não, não liberou. O Hummer. Então talvez... Vamos ver aqui. Ali não dava pra... Não dava pra procurar, mas dá pra... Aham. Não é flint, é pedra mesmo. Tá. Vamos lá. Fadiga. Fadiga é aqui onde tá o sono, pelo que eu tô vendo. Beleza. Certo. Agora tem três. Takedown. Esse daqui ainda não tem como dar um takedown. Ainda não. Beleza. Agora tem que fazer o workbench. Isso é de madeira. Deixa eu ver se dá algum item diferente. Vou roubar esse daqui. As armas não parecem ter durabilidade nesse jogo. Os equipamentos, no caso. Eu não sei se esses equipamentos já funcionam como armas. Mas... As vezes... Não. Depende bastante do jogo. Então... Não vou entrar muito no mérito agora. Agora já dá pra fazer. E aí... Tá. Agora eu liberei a tinta. Tenho que colocar... R gira. E F posiciona. Beleza. Tá. T melhora... A estação. Quatro. Tá. Basicamente eu vou precisar pegar mais madeira pra começar. Beleza. Se pressionar eles... Ele vai atacando. Não precisa ficar ficando cada vez. Até vai mais rápido pelo que eu tô vendo. Beleza. Já deu uma ajudada aqui. O que é interessante é que eu não ganhei recursos destruindo aqui a casa destruída. Ao menos um que eu tinha visto. Bom. Quatro fundações. Uma. Duas. Três. Quatro. Um. Certo. Hum. Pera aí. Hã. Então. Isso daqui é interessante de perceber. Algum Valheim tem essa mecânica. Grounded também tem alguma coisa nesse sentido. E... Dá pra alternar. Tá. Agora eu vou fazer o básico. Agora tenho que fazer muros, paredes no caso, não sei se paredes será que dá, acho que dá, acho que tem que ser oito na verdade Tem que ser mais três, tem diferença com a porta sem a porta, tem diferença com a porta sem a porta Algo me diz que esse zumbi ele vai levantar depois de um tempo E eu não sei, também uma outra coisa Aqui vamos lá um pick up, aqui pega madeira, hum, muito mais fácil, tem um limite então, já descobri isso Certo, podia pegar tudo de uma vez né Qual será o limite das árvores, será que tem? Vamos só testar, é, tem um limite Mas é interessante saber isso Porque aí, vale a pena então, antes O que eu acho? Ah, mas tem que fazer a porta Tá, peraí Um, duas, tá Tá, tenho que fazer agora telhado que precisa de planta de fibra Fibra de planta, planta de fibra é boa Claramente o jogo é um tanto quanto minimalista No sentido de realmente não ter muitos elementos, muitos recursos que precisam ser utilizados para construção E eu não sei de cabeça o que... qual o bônus que dá As melhorias Aqui que tem aqui no barril Aferradura Moeda Certo, ok Fair enough Não tenho como pegar esses logs aqui Tá Aqui eu... Fazer aqui Dois Três Quatro Rotaciona aqui Aqui Não Então Vai ficar aqui mesmo, brora Tá Tá Certo Agora Tem que entrar aqui eu acho, não? Certo Hum 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 Olha a cara desse personagem Beleza Mais livros Eu pensei que livro fosse alguma coisa de lore interessante, mas acho que não Aqui tem a bandagem Baralho de cartas Uma moeda E acho que é isso Hum Mais moedas Parece ser isso mesmo Ah Beleza E esse telhado lindo e maravilhoso Viu? The Wounded Person Ah Tá Ah tá Esse daqui não tá Sufimente ferido Tá morto Já Dodge F Pra rolar Ah, dá pra botar como arma Beleza Beleza Acho que foi E eu não pego a minha bandagem de volta Sanidade Menos 20 Hum Mapa Ok Vamos aqui Ahn Ó Aqui vocês podem ver essa questão de... ... ... ... Criar uma parte do mundo Beleza É C Ah Só clicar e selecionar Beleza Ok Nova parte do mundo está pronta Eu não sei como se faz para conseguir mais Make world new world peace Hum Tem que... Será que os livros servem para acelerar isso? Ok Aqui vai aparecendo... A quantidade de... Ó Só ir interagindo com as coisas que vai aumentando Então é útil aproveitar e coletar o máximo que se pode coletar dos recursos das árvores, por exemplo, antes de quebrar elas Vamos só verificar o assunto Fiquei curioso sobre isso dos livros Aqui na mochila, né? Hum É não Não deu Beleza Vamos voltar aqui para... Vamos voltar aqui para... Eita Hum Hum Tá Ok Cadê a minha Ainda Find a minha Seja Ainda 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 Vamos lá Um 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 Vamos remover o telhado. Mesa do cartógrafo. Bem melhor. Agora eu tenho que só descobrir como é que eu faço a mesa do cartógrafo. Mesa do cartógrafo deve precisar de tinta. E aí... Mesa do cartógrafo... Armas de fogo. Gosto quando jogo sem armas de fogo. Não. Acho que eu sei onde tem que ir. Então aqui na workbench, fazer a mesa do cartógrafo. Beleza. Aí é que estamos indo. Ok. Quatro pedras. Perfeito. Isso é fácil de pegar. Eu não sei quão rápido eu vou acabar precisando de uma cama para dormir. Mas por enquanto não estou precisando. Ah, ali está as abelhas. Wow. A árvore cresceu de novo. Então se a pergunta de vocês era... Os recursos dão respawn depois de um tempo? A resposta está aqui. Não sei se tem como pesquisar aquele inimigo de abelhas assim. Estou tentando. Não. Então tem que derrubar no machado? A nova peça do mundo está pronta. Mel. Certo. Era só derrubar. Devei um pouco de dano. Minha personagem está com fome. E a sanidade baixa. Não sei como eu faço para melhorar a sanidade. E aí... Os dois itens parecem muito parecidos. Isso é uma certa inconveniência que eu percebi. Certo. Tá. Biomas. Certo. Aqui está a mecânica mais interessante do jogo, que é você poder colocar biomas. E os biomas, então, permitem você personalizar o mapa. E aí, por óbvio, você pode ir ajustando conforme é do seu interesse. Então aqui, ó. Dá para inclusive rotacionar. Só que não dá para colocar assim. Assim não dá para colocar. Assim dá para colocar. E coloca assim. Beleza. Tá. Nova. Agora dá para... Ah! Porque aqui é bioma misto, né? E aqui... é... floresta propriamente. Então tem que colocar o bioma de transição. Assim dizer, o quadrado com a transição do bioma. E depois... Tem que colocar o bioma propriamente. E percebam que apesar de eu já ter... Como pesquisar aqui... A... Nova parte da floresta. Eu não tenho necessariamente como colocar ela. Por quê? Porque não subiu ali... O meu... Recurso de... Colocar. Então tem que vir aqui. É... Outra curiosidade é que ao menos por enquanto eu não vi... Nenhuma limitação... Em termos de... Recursos. Que eu possa ter no meu inventário. E aquele... Tronco lá vou longe. Certo. Fiquei curioso se aqui tem um elemento diferente. Acho que não. Tá. Vamos. Curiosidade é muito grande, né? Ah! Não. Então vamos coletar os recursos... E aí eu coloco a outra peça de um núcleo. Não. Tronco vou longe aqui. Ok. Aí pra colocar essa daqui ó... Não dá pra colocar aqui. Tem que ser aqui. Que é onde... Eu apontei a transição. Certo. Tá. Agora tem outra peça pra ser pesquisada. E provavelmente é essa peça que eu... O que que eu entendi? O que que liberou aqui? Ah! Dá pra melhorar novamente. Plantas. Ok. Fibra de planta. Vou fazer uma cama. Que eu acho que eu tô precisando desse item. Precisa de plantas e mel. E aqui... E o Nick. Que é o... O campo de sobrevivência. E provavelmente aqui já vai encerrar o tutorial. Tá. O prólogo no caso. É... Tá aqui. Tá. Meu personagem tá cansado. Eu vou dormir só pra ver o efeito. Vê se recupera um pouco da sanidade. Tá. Beleza. Certo. E aqui também tem como salvar o jogo. Como vocês viram. Ali! Ah! Encontra água. Deixa eu ver. Então vamos ver. Clima moderado. Clima de transição. Ó! Outro de transição. Ficou bem mais interessante. Lago. Vou fazer um de lago pra ver também os recursos. A gente ainda tem um bocado de tempo. Dá pra mostrar algumas quantas coisas aqui pra vocês. Eu... Não vi onde tá o... A sede. Ah! A personagem ainda não tá com muita sede não. Então ainda tô relativamente tranquilo. Vocês também conseguem perceber as sombras. Do jogo. Au! Eu não tava esperando por isso. Confesso. Não tava esperando levar um... Uma porrada dessas. Na cabeça. Ah! Veio frente ali. Não tinha recebido ainda frente. Tá. Igual tem que ir fazendo as interações porque a... A nova peça não tá pronta. E precisa dela pronta pra fazer a... Ah! Aqui tá as abelhas. Aqui estão as abelhas. Aqui estão as abelhas. Não sei eu interagir e ver se eu consigo pegar. Acho que não vai pegar, né? Não vai pegar um de mel, né? Leva dano das abelhas. Ok. Ok. Merrival Nikon. Vamos ver ali. Tá. Aqui provavelmente termina. Eu até vou pesquisar. Por poder. E eu acho que não prejudica... Na verdade prejudicou. Tudo bem. Vamos pegar mais pedras. Aqui já tem como fazer a melhoria? Não. Porque eu não tenho mel suficiente. Vamos lá. Tem que encontrar pelo menos mais uma árvore com a colmeia. Certo. Aqui já liberou. Mas vamos fazer esse aqui primeiro. E aqui... Ó. Coloco... Vamos rotacionar. Pra vocês verem. Não dá pra colocar o lago aqui. Não dá pra colocar aqui. Tem que colocar ele assim. Então eu vou posicionar ele assim. Também por uma questão de conveniência. E aí dá pra pesquisar então o que é só lago. O que me sugere que provavelmente tem alguma mecânica de navegação mais específica. E que eu achei que tem como pescar. É. Tem como pescar. Mas eu não tenho ainda o item pra pescar. Aqui é... Uma pedra que eu não consigo minerar. Eu não consigo... Ah. São flores. Achei que era alguma outra coisa. Mas são só flores. Beleza. Opa. Ah. Tem que tirar a arma. Mas foi. Huckleberry. Já bebi água, não? Não. Tem que beber mais água, tudo visto. Não. Tem que... Primeiro peguei o cantil. Agora eu bebi água. Vamos ver. Sede. Fome, no caso. Mas não está recuperando HP. Tá. Aqui ele está recomendando voltar. Não. Está recuperando HP. Vem devagar matar. Certo. Campfire. Falta pedra. Aqui tem pedra. Alimentos melhores. Como vocês claramente podem perceber. Que é... O básico do básico... Desse tipo de jogo. Até aqui estamos bem tranquilos. Não tem muito mistério. Não sei o que vai aparecer de inimigos. Onde vão aparecer. Como vão aparecer. Mas... O que tem para pesquisar aqui? Aqui. Clima moderado. Lago. Merda. Enquanto estou tranquilo. Não tem nada de mais... Novo. Ok. Para acender. E aí mostra ali a... Espera aí. O que mostra... O que cada um dá. Espera aí. Ahn... Acho que é isso aqui, né? Ahn... Esse aqui é o New Recypery. Cooked Meal. Esse daqui vai dar um... Novo... Uma nova receita. Tem que apertar... T. Eu vou... Só... Dormir. Ahn... Perfeito. Já dá para colocar... O campo de sobrevivência. O que eu queria era... Uma outra árvore com... A colmeia. Para tentar fazer a melhoria. E ver o que mais dá para explorar aqui. Eu ainda não estou muito acostumado no jogo. Que a gente nem sempre está... Com equipamento. Bom, tem que fazer a melhoria da workbench. Mas para fazer ela tem que fazer o... Pegar... Achar... Uma árvore... Com mel. Com colmeia no caso. Não tem aqui. Aqui será que tem? King bolete? Não sei... Ah... Cogumelo. Ou seja... Biomas diferentes e cursos... Diferentes. Ali tem mais uma colmeia. Isso que eu queria. Se tem alguma outra forma de fazer eu não sei. Consegui o que eu precisava. E... O servo ali corre. Então provavelmente. Como vocês podem ter percebido. O melhor lugar para conseguir mel. É na floresta. Mesmo. Eu não espero esse tutorial ser muito grande. Esse prólogo no caso. Um dos motivos pelo qual eu não estou querendo ir lá para o acampamento. E aí o que que tem? Tire 2. Aqui já não está disponível. Aqui é basicamente... Aqui está disponível. Aqui já não vai estar disponível. Não sei o que que é isso. Shelter and perks. São os níveis de abrigo. Arco de madeira. O que será que vai liberar aqui? Exatamente. Vamos lá. Cadreira de encosto. Vamos aqui. Tá. Tem aqui alguma coisa no meu inventário não? Recursos. Construções. Não dá para colocar. Aqui. Ah, aqui dá para colocar. Mas não aumentou em nada o meu shelter. Bom. Tranquilo. Não sei então como aumentar. Talvez tenha que aumentar de tamanho mesmo. Certo. Então. Aqui na pesquisa vai ter como fazer mais lago. Que eu não tenho como explorar. E outra transição de floresta para planície. Dessa vez com duas planícies e duas florestas. Mas esse daqui é três planícies e uma floresta. E eu não tenho, por exemplo. Deixa eu ver. Pera aí. Apertei o botão errado. É. Não liberei nenhuma arma de combate à distância. Aqui é para ter todos os ingredientes. Todas as receitas de cozinha. Fletching table. Acho que ali é para arqueria. Mas eu não tenho ela liberada. Ou tenho. Mesa de cartógrafo. É. Não está disponível. Não. Que. Ó. Por partes ali. Descartável. Não. Tem bastante coisa. Achei que seria bem menos itens. Não sei o quanto vai ter de. Quem gosta de construir casas. É. Nos jogos. Eu não sei o quanto ele vai ter de possibilidade de exploração. Dos recursos de casas. Tá. Talvez não fique. Eu vou colocar aqui do lado. Tipo. Nossa. O acampamento de refugiados está aqui do lado. Capaz de nem terminar o prólogo com isso. Mas tudo bem. Vamos lá. Certo. Uma chave. Ah. Tá. Certo. Hum. Certo. Hum. 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 Tem 7 moedas. O arco custa 20. Ok. Beleza. Feijão... Tem como vender, provavelmente. Cartas, água... Livro... A nova peça de mundo está pronta. Quero ver se eu consigo o arco, que vai facilitar bastante para caçar para combate em geral. O personagem está com sede e com fome. Vamos usar o item consumíveis. Só clicar... Hum... sanidade. Cogumelos, quando cozinhados, recuperam sanidades. Deixa eu ver se tem como vender. Parece que servem basicamente esses itens, provavelmente. E aí eu posso comprar o arco e flecha. Ah, flecha dá para comprar bastante porque é de graça. Para fazer a plantação. Certo. Então, tem que achar os recursos perdidos deles. Mesa de cartógrafo. Mesa de cartógrafo. 4 de frente. Está tranquilo aqui. Vamos colocar o lado do lado. Olha só! Por que não dá para colocar? Tem que rotacionar? Não. Tem que fazer a transição, provavelmente. Perfeito. O personagem não está com fome. Fome um pouco está, mas não está com sono. Ainda pedra. Se eu consigo ir frente, vai me ajudar. E já tem mais uma comédia belica. Eu não sei qual é a vantagem de subir de nível. Vamos aqui. Acho que vai dar. Eita! Escureceu legal. E o sono, pelo visto, restaura a sanidade. O que tudo indica, sono restaura a sanidade. Certo. Espera aí. Eita. Essa daqui está parecendo a melhor receita. Essa daqui é o que? Essa daqui não é a receita lá. Em termos de comida, essa daqui é a melhor receita. Em termos de sanidade. Só que essa daqui tira a sede, né? Então vou deixar assim. Facilitar um pouco a minha vida. Deixar a personagem morrendo de sede. Não vou deixar ela morrendo de sede sem necessidade. Não é que... Então, uma coisa que eu percebi do jogo. Talvez incomode vocês. Porque... A mim já está um pouco incomodando. É... Que as duas... Instalações ali são basicamente iguais. E como elas são muito parecidas. Vocês podem perceber que eu já confundi umas quantas vezes, né? E aí agora tem mais uma outra bioma. Que vale a pena fazer. Para também ver o que que tem de recursos. Já está um pouco mais longo do que eu achei que seria esse tutorial. Mas... Tem que lembrar que provavelmente o jogo completo vai ser... Bem maior... Do que esse tutorial está sendo. Então... Aqui a gente está tendo... Uma amostra bem reduzida ainda. Estou interagindo com as coisas para conseguir... Mais recursos. Para fazer a nova peça. Aqui. Beleza. Suspeito que aqui vai ter inimigos, não? Opa. Planta. De abóbora. Não, é... É que tem inimigos já. Então... Ainda bem que eu estou com arco. Não, pera. Ah, o arco é bom de usar nesse jogo. Pera aí. Eita. Ah, que legal. Eu comprei uma flecha. Foi aqui. Foi. Olha só. Estou adorando os recursos que tem aqui. Porque aqui está liberando bastante coisa. Perdiu-se. Perdi a sanidade. Baunilha. Baunilha eu acho que é baunilha. Não sei se alguém... Lembrar... De ser diferente. Avise, por favor. Então, ali... Eu não vou ficar loteando para não ficar perdendo sanidade de maneira desnecessária. Tá... Encontrar as provisões... Perdiu-se. Aqui. Return to San Brown. Beleza. Conforme o mapa avançar também, alguma forma de viajar, o Fast Travel, vai ajudar bastante no jogo. Eu estou com mais fome. Que sede. Então, vou... Eita! Eu comi o mel. Tá. E agora tem mais um aqui. Certo. Uhum. Tem que... Parece... Parece que vem 15 flechas, mas não veio. Então, vamos pegar o máximo de flecha que eu puder. Um dos inconvenientes para os desenvolvedores, de não ter um limite de... De inventário, né? Os caras não colocam limite de inventário, e aí os jogadores vão abusando. Ahn... Tune... Network page 2. Uh... Flatching table. Tannery, twig e... Hum... Não é tão caro de fazer... Certo... Mas tem que tomar água. Porque a pessoa aqui foi se alimentar e conseguiu errar o item, eita, conseguiu pegar o item que dá sede ao invés de pegar o item que saciava a sede. 63 flechas, agora tá bom. Mas, como vocês podem ver, eu ainda me perco bastante aqui nos controles. Olha, eu... opa! Não dá para criar uma nova peça. Falta galho, então tem que interagir mais com as árvores, certo? Quando a personagem está com fome e sede cerceada, aí ela começa a regenerar a vida, naturalmente. Corda e fábrica. Tem que fazer fábrica, para fazer fábrica, precisa de cotton. Onde é que eu consigo o cotton? Hum... deixa eu ver... só tem uma alternativa razoável de onde conseguir. Não? Talvez aqui? Não parece ser. Algodão... Eu, crente que ia ser o servo lá para... Consegui o print pelo menos. Essa plantinha aqui... Ah, essa plantinha aqui... Tem mais uma... Aqui... Mais aqui... E eu passei por uma ali que eu não identifiquei, né? Não... Aqui... Nem todos são muito... Tranquilos de serem identificados aqui. Agora a personagem já está com frio. Que é uma mecânica que eu... Eu tinha a noção que... Eu sei que tem climas de frio no jogo. Mas eu não sabia que a personagem sentia frio propriamente. Que deve sinalizar que também tem biomas em que ela vai sentir calor. Que não é o caso desse daqui. Beleza. Peguei um a mais. Tá... E agora eu vou voltar para o... Personagem que pediu o favor. Hum... Uhum... Tá... Aqui tem mais objetivos para serem cumpridos. Que... Terminou. Bom... Gente... Ele... Como vários outros jogos do tipo. Ele é um tanto quanto... Calminho. Tá... É... Tem bastante coisa para explorar. E... É a parte que é mais interessante. Mecânica de combate. Vai interessar as pessoas. Porque... Esse jogo. Ao contrário de Ark. E outros títulos. O combate dele é bem mais... Tranquilo. E a possibilidade de a gente fazer o mundo posicionar. Ajuda na logística de recursos. Então... Esse daqui é um jogo de sobrevivência. Que ele tem os elementos de sobrevivência. Mas eu vejo que ele não é tão agressivo. Assim... Não é tão hardcore. Quanto... Quanto outros títulos. Aqui na descrição. Tá dito. São mais de 100 peças únicas. Para construir mundos. Claro que nessa daí está as transições. Mas... Com as transições. Talvez... Talvez né. Muito provavelmente tenha transição para 4 biomas. Um... Uma ponta com cada bioma. O que vai ajudar... Bastante na... Organização... De logística. E a inventividade dos jogadores. Para coletar recursos e outras coisas. Deixo aqui a sugestão. E... Lembre-se de dar aquele joinha para nós. Aquela curtida básica. Ajudar... Nós aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Falou. E até mais.